e no tag de volta e galera vamos para mais um vídeo quero falar com vocês agora porque temos algumas grandes informações o dia de hoje e a gente vai falar sobre as informações hoje no papo copeiro tá às oito e meia da noite pessoal da Pachola vai tá aí e a gente tem umas novidades e vai detalhar bastante as oito e meia da noite mas eu já vou antecipar alguma algumas delas aqui para vocês tá primeiro antes de tudo quero lembrar para vocês aí da aposta ganha te cadastra que tu já vai ganhar cinco reais lá de barbada tá aposta ganha mano não tem não tem casa de aposta melhor para te entrar tu queira brincar Ah eu quero entrar para brincar quero saber se eu vou manjar se eu vou ser bom no negócio mesmo então cara é na aposta ganha porque tu entra lá tu ganha cinco reais tá tá de primeira já de largada e lembrando né gurizada aqui se tu entrar lá e fizer um depósito de 10 reais coloca o cupom no tag 10 né no tag 10 colocou esse cupom tu já ganha 150 por cento em cima desse valor então é de barbada mano vai lá e aproveita na aposta ganha link no comentário fixado beleza gurizada vamos lá vou falar aqui para vocês então sobre algumas informações vou até pegar o celular aqui para não me perder sobre elas tá primeiro de tudo ferreirinha a saída dele é iminente né vai acontecer o próprio empresário do ferreira já confirmou que não o ferreira não vai permanecer no no Grêmio e tem alguns times interessados e por último agora o que que acontece São Paulo entrou na briga por ferreira exatamente isso São Paulo jornalista que cobre o São Paulo o Gabriel Sá trouxe essa informação São Paulo avança nas negociações está perto de fechar com ferreira essa é a bomba da noite da noite tá bom comenta embaixo se vocês gostam dessa informação ou não a gente vai detalhar mais ainda lá na no no Papo Copero às oito e meia da noite também tem temos mais detalhes sobre Marlon lateral do Cruzeiro tá temos informações aí com o Léo Nascimento lá da Pachola ele vai nos trazer aí às oito e meia da noite que o Grêmio está querendo o Marlon esse lateral que é um destaque no Brasileirão e o Léo Nascimento vai nos trazer aí a novidade as últimas sobre o Marlon também tem aí o interesse do Grêmio por Edenilson surgiu essa informação alguns já confirmam a direção do Grêmio nega por enquanto né é o que se tem que não o Grêmio por enquanto nega na procura mas há o interesse é o que circula do Grêmio por Edenilson Edenilson 41 anos né todo aquela aquele meme obviamente ele não tem 41 ele faz 34 agora em dezembro vamos falar também sobre ele e o Cássio né goleiro do Corinthians que surgiu essa semana aí que o Grêmio estaria interessado a mim não não chegou nada sobre o Cássio tá porém o Léo Nascimento também vai trazer aí vai falar com a gente sobre isso da onde é que surgiu essa ideia do Cássio então Marlon né do Cruzeiro lateral vamos falar sobre ele vamos falar sobre o Ferreirinha o que que vai acontecer se vai ser vai sair para o São Paulo vai sair para o Pumas para onde que ele vai Cássio se realmente existe a informação né temos a do Cássio e o Edenilson que é muito polêmico muito polêmico e muitos aí também acabaram aí desmentindo né mas a gente vai conversar aí daqui a pouquinho sobre todas essas informações e muito mais tá então prestem bastante atenção Papo Copeiro oito e meia da noite quero todos vocês lá vamos estar ao vivo com o pessoal da Pachola trocando ideias sobre Grêmio falando sobre tudo que está rolando lembrando essa data FIFA é uma época ruim por não ter jogos mas é uma época principalmente perto do final de ano de muita movimentação nos bastidores então vamos ficar ligados que a gente vai trazer muito destaque aí para vocês torcida Grêmista tamo junto espero vocês lá vai estar o link aparecendo aqui do lado ó do Papo Copeiro oito e meia da noite é só clicar e ativar a notificação que tu vai assistir ao vivasso a partir das oito e meia tamo junto gurizada um grande abraço valeu falou e fui